Música Nós vamos atribuir recursos a entidades públicas e privadas que fazem serviço relevante para o cidadão. Então é uma demonstração da sensibilidade social do tribunal e uma forma de transformar dinheiro, que era dinheiro de práticas criminosas, em desenvolvimento. Música É importante, a gente precisa sempre, a saúde, principalmente na nossa área, que são trabalhar com os idosos, ainda encontra-se muita deficiência. E essa ajuda vem no momento oportuno, principalmente para a nossa entidade. Música Os projetos, eles são desenhados na sua apresentação para convergir com os interesses também do judiciário, e mostrando que segurança pública e judiciário trabalham alinhados na produção de melhores resultados para a população. Música Obrigado, gente. Obrigado por ter acolhido o nosso pedido e nos ajudado. Isso é uma coisa belíssima e que a gente só tem que dizer obrigado, meu Deus, e obrigado a todos vocês que colaboraram com a gente. Isso é lindo, maravilhoso. Música 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 Música